Gente amada, sextou em Aparecida, beleza? Ó, já tá com cheirinho de sábado, cheirinho de domingo, cheirinho de devoto chegando em Aparecida, beleza? Já tem cheirinho já, hum, que gostoso! É bom demais vir aqui visitar a casa da mãe, beleza? Então, o baiano sempre tá aqui mostrando essa beleza, esse imã, é, aqui tem um imã, gente, um imã. O que é imã, baiano? O imã que atrai, né, atrai a gente, né, pra aqui, pra casa da mãe, é, esse imã. Esse é o amor, né? O amor nos chama, né? É, o amor, é, o amor nos convoca, né? Nós somos convocados a estar sempre na casa da mãe, nós somos sempre convocados a estar sempre ouvindo a palavra de Deus. É, 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 é diário, não tem hora, é, nem dia, é, sempre, sempre, sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe, isso que a mãe nos ensina, né, isso que ela pede pra gente, pra gente sempre ouvir Jesus, o que ele fala. Faça tudo o que ele nos pedir, isso que a mãe fala, né, e a gente, como filho obediente, a gente procura fazer. Mesmo sendo rebelde, né, às vezes fugindo um pouco da palavra, fugindo um pouco das coisas, né, de Deus, mas Deus sempre tá puxando a gente, vem pra cá, vem pra cá, você é meu, você não é desse lado aí, você é do lado de cá, do lado da casa da mãe, é, do lado da mãezinha, vem pro lado da mãezinha, que ela, que ela tem coisas boas, tem um caminho maravilhoso pra nos mostrar Jesus Cristo, beleza? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, isso que a mãe nos diz, esse sim, que a mãe trouxe Jesus Cristo pelo sim, a gente, pelo sim também, a gente também, podemos, é, escutar um pouco a mãe, o que ela quer dizer pra gente, por que que ela diz o sim, por que que ela foi mãe de Jesus Cristo, por que que ela sofreu tanto, né, foi perseguido Jesus, desde que nasceu, desde o ventre de Maria, Jesus já era perseguido, olha lá pra você ver, não era pra ser assim, né gente, não era pra ser assim, não era pra ser tanto sofrimento, né, com a presença do nosso Senhor aqui, no meio de nós, não era pra ter tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta trairagem, né gente, tanta, é, trairagem, para poder fazer boscada, para tirar o nosso Senhor Jesus Cristo do meio de nós, olha pra você ver, mas isso aí, já tava escrito que ia acontecer tudo isso, né, não inocentando aquelas pessoas, aquelas maldades, que eles colocam duro, mas a gente diz, seguir a Jesus é muito, ele fala que é difícil, e mesmo ele fala assim, ó, pra seguir, é difícil, né, você tem que deixar tudo, deixar tudo para seguir, né, pra fazer o, o, o pedido do nosso Senhor Jesus Cristo, o pedido de Deus, né, que Deus quer de nós, Deus quer de nós arrependimento, alegria, né, arrependimento, é, a gente sempre tem que ter a pedir perdão, né, porque, por nada, do nada, do nada, a velha gente fala uma palavra e peca, né gente, e peca, e, a gente vê, muito, muitos irmãos nossos, é, com pensamentos diferentes, mas, sempre, voltado a Jesus, né, voltado a Deus, a gente vê as palavras, né, mas, é bom, ouvir a palavra de Deus, é ótimo, é gostoso demais, e, mas, e tentar pôr em prática, também, é bom demais, dá conta, beleza, e a gente, depois, a gente conversa mais, é, fala bastante aí, com vocês, é muito gostoso demais, e eu quero que vocês comentem aí, né, comente, é, o que vocês acham desse ímã, né, desse ímã, é, da igreja, aqui, do Santuário Nacional, que atrai tanta gente, pra cá, né, esse ímã, de amor, que trai tanta gente, aqui, pro Santuário Nacional, através da nossa mãezinha querida, nossa senhora Aparecida, tá vendo, então, a gente espera esse vídeo, pedindo a bênção, mãezinha querida, dá-nos a bênção, mãe querida, nossa senhora Aparecida, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, sexto, tchau, 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 fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho